E aí, meu time, como é que vocês estão, meus irmãos? Espero que vocês estejam bem, rapaziada. No vídeo de hoje, mano, eu vou estar mostrando pra vocês quais melhores ult, né, mano, dos personagens pra quais melhores mapas. Ou seja, no vídeo de hoje a gente vai estar jogando com a Roling e a gente vai estar testando as duas ult dela, mano. Que tem essa primeira e tem a segunda ali do furacão e a gente vai ver, né, mano. Eu vou jogar os modos que eu acredito que ela se sai melhor, beleza? Parece que quando você pegar ela, mano, você já sabe quais os melhores mapas pra você estar farmando o troféu, beleza, mano? E o primeiro mapa que eu acho que é muito bom pra essa primeira ult aqui, rapaziada, que é essa primeirinha aqui que você ganha, né? A do furacão você ganha depois, né? Então, pra primeira, rapaziada, o modo controle, cara, é o melhorzinho que tem. É simplesmente o melhor pra você estar farmando por conta da ult dela, por conta dos posicionamentos também. Tipo, ela é perfeita, mano. A gente vai estar testando aqui e eu espero que dê certo, né, mano? Então deixa o likezão aí, rapaziada. Se for novo, mano, já segue, ativa o sino. Tamo junto e bora pro vídeo, mano. Boa, rapaziada. Começou aqui a partida, né, mano? Deu uma boa, né? Ave, mas não. Deu um bom, não. Deu nada de bom. Deixa eu desativar aqui o chat. Cara, olha. Meu Deus do céu, véi. Mano, dois... Dois snipers lá do outro lado. Tem um osas e tem uma hualing também. Cara, essa partida vai ser difícil, mano. Mas não é impossível. Até porque meu time é muito bom, né? Já tá rushando lá, ó. Tá tentando caçar. Hum, já tomou ali. Não sei de onde ele tomou. Ah, meu marido. Tô ficando gago, hein, time? O osas tá aqui, ó. Calmou. Tá, tomou um. Ela ainda tentou tacar em mim uma coisa. Boa, levei os dois aqui. Nice, já fiz o ponto, rapaziada. Só pegar aqui agora e ficar no posicionamento. Se eles venham por aqui, a gente pega. Se passar, a gente pega também, mano. É assim que funciona, mano. Passou, tomou. É exatamente assim. Vamos ver, ó. O osas aqui, ó. Nossa, aí tudo. Calma que tem uma hualing aqui. Ela não quer botar a cara pra mim. Acabei tomando. Né, eu pulei ali. Não sei se eu tomei dano da Iris. Mas ela tá com um suportezinho ali da Iris, né. A Iris tá do lado dela curando. Então provavelmente deve ter tomado um dano. E... Ela me deu mais um peito e me levou. Boa, levei osas. Agora é a hora. Toma, toma, toma. Esquivou ainda. Hum, me acertou, véi. Nossa senhora. Ela me acertou o furacão, mano. É. Nessa situação, o furacão também é bom, né. Que é a outra ult dela. Porém, a que é mais eficaz, né. De você levar. É realmente a que eu tô usando. Né, tipo. Dá pra usar a outra? Dá, mano. Boa, levando um ali. Boa, levando também. Muito fácil jogar de hualing, né, rapaziada. É... A mira dela, aquela bolinha ali, ó. Tem dois traços. Tem um pra direita e outro pra esquerda, né. Aquela bolinha ali que você tem que manter na cabeça do inimigo. Entendeu? Que você consegue acertar. Rapaz, eu tô meio cego, hein. Nossa senhora. Caramba, mano. O Ossers, ele veio ruxando ali na gente. Né, ele veio ruxando com a ult dele, né, mano. Soltando o raiozão ali do Ciclope. E tomou na cara, mano. A gente só realmente perdeu porque a... A hualing tava na direita, mano. Calmou. Vamos chegar aqui. Já soltou o raiozão, filho. Já vai tomar também. Toma, toma, toma. Se escondeu aqui. Não tem jeito. Bota a cara de novo. Toma uma. Toma duas. E já foi. É isso. Vai curar a hualing. Hualing, ó. Vai curar a Cindy. Boa, levaram. Hum, fui botar uma... Fui botar a cara ali de morador, mano. Meu Deus. Acabei tomando de morador ali. Dei mole, mano. Mas tamo ganhando. É o que importa. Rapaziada, lembrando, cara, que agora são oito horas da manhã. Acabei de finalizar a live, então eu tô bem cansado, mano. Acabei de chegar da academia, né, velho. A live eu finalizei era seis horas da manhã. Acabei de chegar da academia, então... Tô realmente bem cansado, bole, velho. Nossa, tomei do osso. Quase, velho. Por pouco a gente completa lá em cima. É, cara. Eu vou precisar um pouco da ajuda do meu time. O meu time tá realmente focando só em kill. Não tá me ajudando a fazer o ponto, né, mano. Mas não vamos perder a esperança, não. Vamos pegar a direita aqui, ó. Ver se a gente consegue pescar alguém. Tá, levamos um. Levamos outro também. Tomar cuidado com a rolingue. Vou tacar lá dentro mesmo, né. Só pra dar um dono aí mesmo. Ela errou o furacão. Tacar ali dentro. Toma. Toma. Boa. Ai. Calmou que eu vou ser estaminhado. Ai, eu não vi ela rushando, velho. Eu não vi ela rushando na direita, mano. Pra vocês verem que eu tô falando, que eu tô cansado. Tô cego, não tô vendo nada. Vai, meu time. Confia, time. Meu Deus do céu. É, filho, time. Será que dá pra gente virar ainda? Tá, cara lá. Acabei errando. Cara, eu vou ter que ir pra esquerda aqui. Tentar pegar isso de lado, porque... Toma um. Toma dois. Boa. Boa. 99%, mano. Meu Deus, será, time? Será, time? Boa. Levamos. E é isso, mano. Que linda. Pelo amor de Deus, mano. Que virada. Rapaz, por pouco, hein. Vou até deixar o like pra eles aqui. Vou deixar o like pros adversários também, né, mano. Tem que ser humilde. O cara lá do time adversário fez 15 kills e a gente fez 14, mano. Jogamos muito bem, né. Agora a gente vai trocar a ult, rapaziada. E eu vou jogar o outro modo, beleza? Que eu também acho que funciona muito bem a segunda ult, né. Que, no caso, é aquela ult do furacão. Bom, a gente vai tá botando aqui, beleza? E assim que começar a partida eu volto, mano. Boa, rapaziada. Começou a partida aqui, né, mano. Vamos ver qual mapa vai vir, mano. Vamos torcer. Boa. Isso aí. É esse mapa aqui que eu queria, mano. Esse mapa é perfeito pra essa ult. E, rapaziada, muita gente, mano. Eu já vi muita gente até mesmo na live, né, que eu faço. Inclusive, tá o link da minha live aí na descrição. Pra quem não sabe, eu faço live lá no TTK. Todo dia, meia-noite, beleza? Deixa eu mutar aqui. Beleza, perfeito. E o pessoal fala bastante que essa ult, ela é praticamente inútil, tá ligado? Tem muita gente que acha que ela é inútil, mas ela é muito boa, mano. Porque a outra ult da Hualing é muito boa. É melhor. Vamos dizer que realmente é melhor. Mas é bom você treinar com outras ult também, né. Opa. Amigo, toma aqui de cima. Cadê? Hum, passou bem pra cá. Ele vai ficar pulando até... Nossa, eu acertei ele, ó. Foi voando, né. Mas, infelizmente, ele acabou me levando. Essa ult, rapaziada, ela é muito boa. Pra você deixar a kill exposta pro teu time também, né. Já a outra, você é praticamente obrigado... Vai, vai, besta. Vai, besta. Toma também. Muito bom. Vai vir também. Ah, eu esqueci de puxar, mano. Esqueci de puxar o arco, velho. Mas tá bom. Acho que o meu time vai pegar a costa. A outra ult, rapaziada, que você tá com um monte de flecha no chão, explosiva. Ela é muito boa. Mas você tem que se garantir em acertar. E já essa daqui é pra se caso você, né, quiser dar suporte pro time, né. Então você meio que consegue... Nossa senhora, esse casano aqui acabou com a gente agora, mano. É pra se caso você quiser focar em outro. Vamos supor que você tá em trocação com dois caras ali, né. E teu time tá quase perdendo. Você taca ali e o teu time vai cuidar do cara. Calmou. O teu time vai cuidar dos dois caras que vai tá imóvel voando. Enquanto você vai tá cuidando de outro, entendeu, mano? Pra competitivo, a do furacão é muito boa também, tá ligado? A outra é melhor, obviamente, né. Isso aí não tem o que falar. Tá aqui o furacão. O furacão é meio bugado. Ele não passa embaixo do negócio. E realmente é bem complicado de usar, velho. Eu consegui jogar um 1x4x em off. Que deu muito boa, né. Até porque é por conta disso que eu tô gravando esse vídeo aqui, né. Pra realmente mostrar pra vocês que realmente é muito boa a ult. Mas até agora que tá aparecendo que realmente a ult é meio inútil, né, velho. Hum, cadê? Tá ali o Hunter. Consegui dar um dano em ele. Ah, cadê? Ué, não entendi. Oxi! O cara veio do céu, irmão. Eu não tava vendo, mano. Kazama. Nossa, o Kazama também. É um personagem que tá um pouco quebrado, hein, rapaziada. Precisa de um nerfzinho, hein, velho. Não consegui acertar. E o pior é que ele é baixinho. Então, realmente bem difícil de acertar ele. Será que vai pegar nele? Ah, pegou, mas... Né, ele não parou de atirar. A gente tomou de novo, cara. Realmente, rapaziada. Essa ult, ela é muito boa. Mas você precisa de algum cover. E tem alguns personagens que, realmente, vai ser... Você vai ser nerfado por eles. Né, não tem muito o que fazer, velho. Desceu um. Desceu o outro lá também. Calma. Ah, velho. Que isso? Não tô conseguindo nem trocar com os caras, irmão. Eu não sei se é por conta do lag. Porque a gente tá com 349 de ping. Né, a bala tá demorando dois segundinhos aí. Pra tá contando dano. Mas... Passou pra esquerda. Eu quero muito usar essa ult logo, velho. Só que tá tão difícil encontrar os caras. Os caras tá tudo na negativa. Tá aqui, ali. Não pegou, tá vendo? Ela é realmente muito falha, essa ult, velho. Tô começando a... Tô começando a querer concordar com a maioria de vocês que falam que essa ult é inútil, né, mano? Porque é o que tá aparecendo, né? Vocês viram que eu comecei a dar uma balinha lá com a outra ult. Levei um. Levei o outro também. Nice, nice. Levamos três aqui. Né, com a outra ult vocês viram que a gente realmente deu aulas. Né, agora com essa, velho. Realmente tá bem complicada. Mas ela é uma ult boa pra esse mapa. Né, mas depende muito também dos personagens. E realmente uma ult... É... Que eu realmente aconselho vocês a usarem. É a principal. Porque essa daqui, mano, só funciona na solo. Né? Tipo, se for parar pra pensar. Essa ult, ela é mais eficaz na solo do que... Do que em outros modos, né? Pra você realmente ajudar seu time. Dando algum suporte. Né? Infelizmente... Não consegui mostrar pra vocês perfeitamente, rapaziada. Mas essa ult é boa, mano. Eu juro pra vocês, cara. Eu já joguei com ela várias vezes. Né, solo. Aqui, aleatório, mano. Eu tava brincando com os caras. Tipo, os caras... Tipo, quando eu tava miado, eu tacava. E os caras iam voando lá pra trás. Ficava parado. Porque eles não conseguem atirar. E você só mira na cabeça e leva. Só que, infelizmente... Tive o azar, né, mano? Infelizmente... Sempre quando a gente grava vídeo. Não sai da forma que, né? Geralmente costuma acontecer. Mas... Foi esse o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Né? Eu vou... Provavelmente... Eu vou trazer mais vídeos aí de novos personagens. Jogando com... Né? Cada ult dele, né? Testando nos modos que realmente eu acho que é muito mais interessante. Beleza, rapaziada? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, mano. Já segue se for novo e ativa o sino. Não esquece, mano. Se puder também, mano. Compartilha pros seus amigos esse vídeo aqui. Beleza, mano? Tamo junto. Valeu, falou. E fui! Eu não posso, eu não vou desistir. Jamais.